Como sempre, a igreja falando merda, né, gente, sobre os LGBTs, não pesquisam, não fazem, né, um papel social até de reeducar a sociedade e fica falando esse tipo de coisa equivocada aqui pra só aumentar o preconceito entre as pessoas. Dá uma olhadinha. Isso aqui é um absurdo, mas vamos lá. Olha só, gente, nota publicada pelo Vaticano, classifica cirurgias de mudança de sexo como, abre aspas, ameaça grave à dignidade humana, fecha aspas. Abre aspas de novo, qualquer intervenção de mudança de sexo como regra corre o risco de ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da sua concepção, fecha aspas. Eu acho que isso aqui é um papinho nada a ver. Eu acho que as pessoas, elas precisam entender que identidade de gênero e sexualidade são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, temos pessoas que nasceram homens, mas que não se identificam como homens, porque eles se veem como mulher. A cabeça deles pensam de uma forma feminina, entendeu? Então, se essa pessoa tem o órgão genital masculino e não se incomoda com aquilo, beleza. Temos um monte de pessoas aí, né, como travestis, por exemplo, que às vezes não fazem nem a mudança, né, gente, continuam ali normal. Beleza, eu acho que é tudo com base no que a pessoa sente. Se a pessoa se sente incomodada com aquilo ali, quer cortar, quer botar uma outra coisa, beleza. Entendeu? Se a pessoa não se sente desconfortável com aquilo e quer continuar, né, ou tá incerta ou qualquer coisa, beleza também, gente. Eu acho que é muito, não uma obrigação, porque as pessoas têm muito isso, sabia, Veldson, de pensar que cada pessoa que é trans tem a obrigação de cortar, tem a obrigação de mudar. Nem todos precisam mudar, sabe, a não ser que você queira. Só que as pessoas acabam identificando isso como sexualidade, gente, e identidade de gênero não é sexualidade. São duas coisas muito diferentes. Eu sei que pra cabeça de algumas pessoas pode ser a mesma coisa, porque tem pessoas aí que não tem tanto estudo, ou então não tem tanta bagagem social, não conhece pessoas trans, né, eu mesmo não conheço ninguém trans, mas mesmo não conhecendo, gente, eu tenho noção das coisas, né, com base no que eu assisto, com base no que eu pesquiso, com base no que eu vejo. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que há uma diferença entre identidade de gênero e sexualidade. Por exemplo, é igual a bissexualidade. A bissexualidade, ela é muito mal vista, porque as pessoas que são bissexuais, elas são vistas ou como gays ou como lésbicas, né, as pessoas não conseguem botar na cabeça delas que as pessoas podem também se interessar pelas duas coisas. Você pode ficar com um homem, você pode ficar com uma mulher, você pode ficar com o que você quiser ali dos dois, entendeu? E se eu não me engano, bissexualidade, gente, né, eu não sei se fica com trans também, né, eu acho que não, né, acho que não fica, né, mas mesmo assim a pessoa se identifica com homem e com mulher. Então, se eu fosse bi, por exemplo, se eu sentisse atração por homem e por mulher, eu acho que eu ficaria com os dois, mas eu não ficaria com pessoas trans. Aí você deve estar pensando, por quê? Por conta do preconceito? Não, porque eu não sinto realmente atração sexual. Só se fosse uma atração no sentido de amizade, tipo, de fazer uma amizade ali, de conversar, de ser próximo. Vou descartar tudo? Não vou descartar, porque a gente nunca deve descartar nenhuma possibilidade. Mas eu, olhando pra mim e olhando pra situação, eu acho, tá, gente, que eu não faria isso. Então acredito eu que o Vaticano se enganou, foi muito impróprio nessa palavra. Eu acho que isso só escara o preconceito da igreja católica com essas pessoas, e da igreja no geral, não somente a católica, e dos religiosos, sabe? Eu acho que o mundo tá precisando de mais amor, o mundo tá precisando de mais empatia, sabe? As pessoas precisam parar com o discurso de ódio, as pessoas precisam abrir as mentes delas. Elas têm que entender que elas estão em 2024, gente. Preconceito é uma coisa muito ultrapassada. Sabe, você não precisa gostar de gay. Você não precisa só respeitar. E o respeito, ele é muito falado. Ah, a gente respeita, só que ele é muito pouco usado na prática. Na teoria, atentado, todo mundo respeita todo mundo. Todo mundo respeita a dor, o trauma de todo mundo. Todo mundo respeita a sexualidade e a religião de todo mundo. Só que na prática, ninguém respeita porra de nada. As pessoas, na primeira oportunidade de falar mal, de julgar, de apontar o dedo, de se incomodar, de mostrar o seu preconceito, muitas vezes o seu preconceito, ele tá dentro de você e você nem percebe. Por exemplo, às vezes eu vejo algumas pessoas comentando aqui, Então, fã, eu não ficaria com homem, né? Porque eu sinto atração por mulher. A pessoa comenta assim. Aí eu olho e falo, beleza, né? A pessoa sente atração por ela, né? Por mulher, tá tudo bem. É o gosto da pessoa. Só que você percebe, dentro daquela fala da pessoa, também um pouco de preconceito, sabe? Mas só com aquele preconceito, tipo assim, sabe, atentado? Meio que velado, tipo, eu não vou dizer que eu tenho preconceito, porque eu moro no interior, ou então porque eu penso em algumas coisas com base na religião. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa cabeça aberta, só que eu não sou uma pessoa cabeça aberta. Entendeu? Na primeira oportunidade de eu deixar, porque às vezes o preconceito você pega, e eu sou uma pessoa que eu sou muito malandra, eu pego o preconceito das pessoas, nas entrelinhas, porque às vezes a pessoa chega pra você e fala que não tem preconceito, só que na primeira oportunidade vem um lá ele, na primeira oportunidade da pessoa vem alguma coisa que você capta, tipo, hum, você quer enganar quem, amor? Você quer enganar quem? Você quer enganar quem? Eu mesmo ninguém me engana. Eu sou uma pessoa muito cabeça aberta, gente. Eu acho que cada um tem que ter a sexualidade que quer, cada um tem que fazer o que quer, cada um vai arcar as suas consequências. Eu penso dessa forma, sabe, Marcelo? Cada um faz o que quer da sua vida. O que eu não gosto, o que eu não acho certo, eu não faço na minha vida. Mas o outro faz o que ele quiser. Eu penso assim, eu sou uma pessoa cabeça aberta. Ah, o outro fuma? Beleza, problema dele. Ah, o outro quer trair a mulher? É errado? Beleza, problema dele. Sabe, cada um vai arcar com as suas consequências. Então, ao invés de estar me preocupando com a sexualidade dos outros, eu tô preocupado com a minha. Tô preocupado com a minha vida. Eu tô preocupado com as minhas coisas, com meus sonhos. Eu não tô preocupado com os outros, não, gente. Isso só faz você perder tempo. Tipo, sabe? E também preconceito é uma coisa muito complicada. Sabe? Porque as pessoas, elas ficam com preconceito de coisas que não deveriam existir preconceito. Sabe? E as pessoas também não entendem que identidade de gênero é uma coisa e sexualidade é outra. Entendeu? As pessoas meio que confundem. Ou então unem como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, a cabeça de todo mundo que tá me assistindo aí, ou de quase todo mundo, é que uma pessoa trans é uma pessoa gay. As pessoas pensam isso. Associam isso. Às vezes a pessoa associa de uma forma até sem pensar. Então vocês têm que ter cuidado. Por exemplo, essa semana retrasada, apareceu uma pessoa aqui comentando, em um dos meus vídeos, falando que LGBT é gay. Eu ia corrigir a pessoa, mas depois eu falei assim, ah, não vou corrigir não, porque eu não quero nem me desgastar. Mas você ser LGBT, não automaticamente significa que você é gay, gente. gay é uma pessoa que sente atração por homem. LGBT não é ser gay. LGBT é a crasse de todas as pessoas que são LGBT. Por exemplo, lésbicas, gays, bis, trans, demissexuais, transexuais. Ou seja, é aquilo tudo. Não é uma coisa só. Tá vendo como as pessoas às vezes têm a mente que elas não pesquisam e elas ficam falando besteira? Eu poderia ter corrigido, mas como eu percebi que era uma criança, uma adolescente, aí eu não fui lá falar, mas se fosse um adulto, se eu visse aqui, por exemplo, se fosse, sei lá, o atentado comentando, aí eu corrigia. Sabe? Porque eu acho que o atentado já tem que ter essa consciência. Uma criança não tem que ter. Mas uma criança, um adolescente, embora eu ache também que é bom a pessoa ter. Sabe? Porque depois aquela pessoa se torna uma adulta intolerante. Mas eu não pego tanto no pé. Agora, uma pessoa adulta, como um atentado, não sabia a diferença de gay pra LGBT, aí, meu amor, eu como você vivo mesmo. Porque você tem que saber que uma coisa não é a outra coisa. E que a outra coisa não é uma coisa. Que aquilo ali faz parte de algo. Não que aquilo ali é algo. É igual o caso que eu tô falando da identidade de gênero com a sexualidade. Vocês estão me entendendo? Enfim, quem não tá me entendendo, pesquise depois. Bote lá, o que é identidade de gênero? O que é sexualidade? Que você vai entender. O Google tá aí, o YouTube tá aí, o TikTok tá aí. Só não se reeduca quem não quer. E não vai ser eu que vou educar. Tenho nenhum preconceito com igreja nenhuma, tá, gente, né? Mas eu tenho as minhas opiniões que eu acho que são opiniões mais abertas. Assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, acredito muito em Deus, eu me considero uma pessoa evangélica, só que eu sou uma pessoa evangélica com a cabeça aberta. Eu acho que a gente tem que entender e se reeducar, por mais que seja difícil, às vezes, para as pessoas, no meu caso, não é, mas para muitas pessoas é difícil de tentar mudar a cabeça, né? Mas é necessário, porque a gente precisa cada vez mais estar entendendo o problema do outro para que a gente possa amar o outro da forma certa e também que a gente possa entender por que aquilo machuca tanto o outro. Às vezes, a gente não tem essa preocupação de entender o motivo das coisas machucarem as pessoas. Eu acho que cada um tem o livre-arbítrio dado por Deus de fazer o que quer e não é, assim, um direito meu me intrometer na escolha das outras pessoas. Eu acho que cada um escolhe o que quer, cada um lide com as consequências das suas escolhas e o que a gente tem que fazer, realmente, é lutar por um mundo mais igualatário para as pessoas que estão passando por toda essa dificuldade e essa mal aceitação da igreja católica, da igreja evangélica e de qualquer pessoa ligada à religião, porque a gente sabe que o preconceito, infelizmente, é muito difundido entre as religiões as pessoas acabam falando tanto de união, mas elas são as que mais praticam a união, por conta desse tipo de coisa, de separar as pessoas, de falar esse tipo de merda, porque para mim isso aí é uma merda, sabe, isso aí é uma coisa que eu, com o estudo, que eu sou uma pessoa estudada, olhando e sabendo muito bem o que é as coisas, às vezes quem está me assistindo aí não tem o estudo, talvez também não consiga entender, mas quem tem o estudo consegue entender como isso aqui, além de ser uma fala problemática e preconceituosa, não tem nada a ver com o assunto realmente, juntaram duas coisas em uma coisa só e distorceram e acabam falando esse tipo de coisa para as pessoas replicarem e tiverem todo um pensamento atrasado, né, sobre esse assunto, complicado. e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.